Bom dia galera, hoje é 28 de junho, quinta-feira, saiu o azulão Horus, o nego Ney e o azulão de Antônio. Ainda não tem homem ainda, mas não é brincadeira, só 3 azulão aí, mas tá valendo, o que vale é abrir o bico, não é não Antônio? É abrir o bico. Dá pra vir mais gente, mas não veio, mas tá dormindo demais, tudo com frio. Bora, chega. Bora pequeno. Não tá com o de ferro, mas tá o... É, tá os ganchinhos aí. Os ganchinhos de ferro. E aí, pra cá. O Jamarcão aí, ó, pequeno, Igor, todos do grupo aí. Valeu galera. Bom dia a todos aí, fiquem com Deus aí.